Ah, já sei o que eu vou fazer. Jogar com a mesa nele. É, se eu falar, eu quero balançar a coisa lá, abro tudo, aquela desgraça lá e jogo no chão. E diz por cima, por quê? Cancelou. Porque a gente ia levantar nesse jeito. Nossa, que calor. É isso aí mesmo? Eu ia levantar nesse jeito. Agora fala, pra que fazer isso? Você quer que eu jogue o resto que tá aí? A gente tá aqui fazendo isso. É, se eu falar, eu quero balançar a coisa lá, abro tudo, aquela desgraça lá e jogo no chão. E diz por cima. Já pateia em cima. E nós pega você e põe de ponta a cabeça no lixo. Olha que coisa, mas era que devia ter posto já a tempo. As perninhas assim. É, era pra ter posto a tempo. Vem cor do brabo. Quando a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz é pensar em Deus, agradecer pra gente estar vivo. Você, o que que você fez? Você levantou com o... Deus que me perdoa. Deus que me perdoa. Ah, já sei o que eu vou fazer. Jogar a água benta. Viu? É água benta. Toma, pra te acalmar. Ó. Viu? Tem que tomar os remédios agora. Pera lá que eu tomo. Você tem que tomar os remédios. Pera lá que eu tomo. Pera lá que eu tomo. Você olha. Então, eu tenho que tomar os remédios. Obrigado.